O Zéu, estamos em Cajazeiras 8 e acabamos de encontrar aqui um homem que foi baleado com dois tiros. Olha só, muita gente no local. Você viu? Não, não vi nada não. Você é moradora daqui? Não, não sou moradora daqui não, mas eu não vi nada não. Você viu alguma coisa? Não, não vi. Nesse momento ninguém disse que viu nada, mas a gente vai procurar saber aqui. Vocês viram alguma coisa? Não. Foi neste carro aí, homem está baleado, tem poucos minutos. Chegou aqui, já tinha acontecido? Já. Você viu? A gente veio correndo para ver depois que falaram. Minha mãe que ligou para avisar. Aí a gente veio subir, mandou todo mundo entrar para casa e acabou. Mas chegou a ouvir os disparos? Não, ninguém ouviu não. Não vi nada aqui do bairro não. Oi? Não vi nada aqui não. Você viu alguma coisa? Não vi nada. Você chegou aqui, já tinha acontecido? Já. Ah, está muito, está muita insegurança aqui no bairro? Está, está, está tendo muito assalto aqui no flagrinha. A Força Nacional está fazendo a segurança. Cinco homens estão aqui tentando amenizar a confusão no trânsito. O trânsito está fluindo normalmente, porque o carro está no meio da rua. É normal. É normal oito horas da noite e um homem baleado no meio da rua? Isso acontece em todo lugar, né? Acontece, Salvador está entregue à violência mesmo. Isso acontece sempre em todo lugar. Entendeu? É isso mesmo. E para o senhor, está normal a segurança aqui? Claro que não. Muito, muito ruim. A violência, cada dia que passa, aumentando. E nós estamos a mecer disso aí mesmo.